Oi, oi, tudo bem? Eu espero que você esteja muito, 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 muito bem. Bom, hoje estou aqui com as coisinhas, porque hoje eu vou arrumar o seu cabelinho para você ir para a escola. Bom, como a maioria das minhas coisas é tudo rosa, você não tem problema, né, com essa cor, né? Tomara que não, porque eu vou usar o que eu tenho em casa e o que eu gosto. Bom, eu tenho aqui uma pente. É, ficar mais perto. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Ó, agora eu vou passar essa escova porque... Porque é melhor para fazer penteado, essas coisas assim. É, geralmente, às vezes, né, não é sempre. Eu faço pente e depois passo a escova. Mas, como você tem muito cabelo, né, decidi passar os dois. O pente é mais por cima, sabe? Eu costumo usar mais escova agora. E aí, agora eu vou fazer penteado. 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 Aí eu vou fazer penteado. Aí eu vou fazer penteado. Então, eu vou fazer penteado. Então, eu tenho que escovar bem para a gente poder conseguir fazer. E aí, agora eu vou fazer penteado. Gente, quando vocês me verem assim mais séria. Porque eu já estou ficando com sono. Fico com sono no meu próprio vídeo. E aí, agora eu vou fazer penteado. E aí, agora eu vou fazer penteado. E aí. E aí, agora eu vou fazer penteado. Vou pegar uma roxa e uma azul Aí eu vou fazer As duas trancinhas De um lado e do outro Ah, sabe o que ficaria legal também? Vou colocar assim Três liguinhas de cada lado Quatro, né? Vamos lá Pronto, agora a outra Eu coloquei a azul Agora vou colocar a roxa Tá ficando muito bonito Agora eu vou pegar a vermelha A vermelhinha Aí, agora falta mais uma Agora vai ser a verde Acho que ia arrebentar Pronto Agora o outro lado Vou pegar uma rosa A rosa Vai ser bem colorido, né? É porque a de cada vão chegando Primeiro eu vou colocar a rosa Agora Uma amarela Agora Deixa eu ver Do outro lado Eu coloquei o azul claro Aí desse lado Eu vou colocar o azul escuro E por último E por último E por último o laranja Deixa eu já pegar os dois aqui Cheio de cabelo, gente Liguinha Meu Deus Pronto O azul escuro E O laranja Prontinho Tá muito linda Arrasou Agora Eu tenho aqui Mais duas coisas E Vamos lá. Vem cá pra colocar em você. Pera, deixa eu ajeitar aqui. Prontinho. Tem mais uma coisa. Olha que fofinho o desenho de bruxa. Muito lindo. Deixa eu ver onde eu vou colocar em você. A tiara tá aqui na frente, né? Eu acho que eu vou colocar aqui perto do penteado, de um lado só. Aqui, só que mais pra trás. Porque a tiara tá na frente, eu vou colocar assim mais pra trás. Fica uma graça. Deixa eu ver, vira aqui pra mim. Hum, pronto. Ai, tá incrível. Eu amei, amei. Você tá muito linda. Eu espero que você tenha gostado do penteado que eu fiz. De como, do jeito que eu arrumei seu cabelinho. E como você é novinha, né, criancinha ainda, então, eu não quis passar muita coisa no seu cabelo. Mas ficou perfeito. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Que você tenha relaxado muito. Que você curta seu dia na escola. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.